Ah, então, e se não foram os outros, eu vou pedir mais água. Ah, Zé, eu disse, eu avisei, ponham as águas todas ao pé das mãos do Zé, que o Zé é uma esponja aquática. Mas eu trouxe aqui grafas de água para o Zé, para não faltar aqui nada. Foi? Ah, que querido. Mas eu vou buscar uma fresquinha. Está aqui, Zé. Olha que faz mal. Água fresca, Zé. Mas eu gosto de dar água fresca. Se quiser, tem aqui, Zé. O que é? Tem aqui mágoa. Ai, que querido. Dê cá. A velha disse que você precisava de água dentro do seu prato. Eu gosto imenso, tá? É muito importante para a hidratação, tratamos com uma pele divina.